Campeão reservado, então, se empolgado, e aí eu vou pedir pela área, eu vou vir com vocês, por falar aqui, para os juízes comentar aqui, a seguir desse campeonato. Tendo campeonato aqui de Egoa, de marcha ficada, eu quero anunciar por reservar o campeão, conjunto, reservar o campeão, conjunto número 2, e o campeão é o conjunto de número 7. Eu vou pedir pelo conjunto número 7, puxar a fila, conjunto número 2, seguido, e o conjunto número 3, terceiro, ali, sem lugar aí, quarto lugar, conjunto número 9, puxar a fila, e o quinto lugar, conjunto número 8. E aí, conjunto número 2, depois do 3, e aí, essa é a sequência, ali. Apenas o conjunto número 7, segundo tido, aproxima o leite do grupo pela TEC, corta, corta a fila, conjunto número 2, para o junto, segundo número 3, eu vou pedir pelo conjunto. Apenas o conjunto número 9, para o segundo, eu vou pedir pelo conjunto número 7, para o junto. Para o fundo, eu vou pedir pelo conjunto. Ae! Atrás do que? Isso! Senta aqui e saia, fazê-lo favor! Bom, bom no comentário aqui! Animais de boa qualidade, bom montado. Às vezes sai do diagrama de marcha, vai dar o seu tempo na boca, e a dor nos animais 5 animais de boa montagem. Mas aí é uma interferência do normal quanto o galhão do seu quinto, você pode observar que o normal de que o local, o localmente saiu da marcha, marcou muito o seu tempo lateral com isso, dá um certo truco lateral no seu jogador na sua montagem. É uma macia, mais séria, com o lateral. Tem o seu apoio lateral marcado mais do que o tipo de espio. E pra ele, muito sempre o momento é, dentro do meu lado, o lado do avô, que se for de tempo e até, e tem uma melhor estabilidade, sai quase um pouco desse tempo lateral, pode estar mais no truco de apoio, com isso, até o diagrama melhor dentro da marcha pequena, mas, na verdade, com a boa mudança, também seu estiluço para o animal de que pai tá e, por enquanto, o que ele pode fazer em casa, pode parar o quinto. Quem colocava o ex-continário, o ex-continário, a bíblia, a bíblia, o ex-continário, e o ex-continário, o ex-continário, o ex-continário, que é o que ele vai fazer em casa, por exemplo, o que ele vai fazer em casa, que é o que ele vai fazer em casa, porque o que ele vai ter em casa em casa, o animal de 4, colocação, que o animal que se apresentou com mais regularidade, que ele vai ter na prova, da mesma forma que em todo campeonato, é terminando no jornal. O negócio, puxa, sem muito amplitútil, mas com o alcançado, muito completo, Cumprindo bem os seus movimentos, os seus anteriores, os seus posteriores, eles fazem um diagrama coordenando melhor do que o normal que vem do quarto colocado em relação ao terceiro. O normal do quarto colocado é muito computado, é fantástico, tem um movimento, tem uma expressão, mas quando vamos avaliar o seu tempo de apoio, o seu equilíbrio, o seu tempo de apoio, deslocamento do sono impede em relação ao normal que tem a ser colocado. Eu acho que tem maior dualidade, melhor estabilidade. O animal do segundo colocado em relação ao terceiro é um animal que tem muito potencial, inclusive hoje não está demonstrando esse potencial, porque eu acho que pode tirar esse tempo ainda. O animal que a gente está vendo que não está muito bem agitado, que não está muito bem preparado. O animal que tem uma expressão de movimento fantástica, a extensão de interior entre o centro posterior e o centro posterior é muito boa. O cara fez o seu diferencial hoje em relação ao animal do terceiro colocado, porque não tem essa expressão de movimento com os alergimentos inferiores também. É em função dos seus posteriores e a voz dos seus anteriores, o animal que tem seu colocado perde em relação a isso. O animal também teve muita expressão do exterior e tem muita extensão dos seus anteriores. O animal que anda um pouco mais curto. Pode parar o terceiro, senhor, do que teatro ao grão, por favor. Pode parar o terceiro colocado, 1 e 3, por favor. Bom, vai tocando o número do animal. O campeão pode tocar, por favor. Aí o diferencial entre esses dois animais foi a questão da equidabilidade, a regularidade, né? Tem o rito do animal, hoje o animal que está mais curto, sem dúvida nenhuma. O animal que já perde um pouco na expressão de movimento em relação ao animal que se colocou na cara. O animal que se colocou na cara, tem o que o seu animal, tem a expressão de outros seus anteriores. O animal que está atacando em relação ao público, muito mais precosh. Brasileiro que tem um tutte em deus малоهم muito velho que político muito henrique. A мышa terceira, dificuldade não ry que atenta com você. Ochita e segunda, comenta, especialmente seu dano concreto. Os dois parassheads estão quase morrendo com o período. E isso mesmo é possível subir. E também do especialista acimapler no dia 13, quando ele entra no jogo do seu futebol. Para os problemas, eu acho que estáいてando em um cupom de maturity. Então, não consigo procurar mais uma dificuldade neste claro bem da minha mulher que está aqui doná com a versão Neonca. Obrigado.